O homem que matou a jovem Tassiana Gomes em Cascavel, isso no ano passado, foi condenado agora pelo Tribunal de Júri. O julgamento aconteceu menos de um ano depois do crime. O julgamento do caso Tassiana Gomes, que foi assassinada aos 25 anos, aconteceu ontem e durou aproximadamente 4 horas no Fórum de Cascavel. O homem que era namorado da jovem foi condenado com três qualificadoras. Uma delas de homicídio, outra por asfixia e uma outra por recurso que dificultou a defesa da vítima. Três qualificadoras, uma referente ao feminicídio, a outra referente à asfixia, é uma qualificadora por si só. Matar uma pessoa impedindo que o ar entre pelo pulmão gera um sofrimento além da conta. Então afogamento, esganadura, enforcamento, etc. é uma qualificadora por si só. No caso de hoje, esganadura, matar com a própria mão. E além disso, a terceira qualificadora é um recurso que dificultou a defesa da vítima. Afinal de contas, ela estava subjugada, alta hora da noite, numa rua deserta, levada até o Matagal e lá morta. Os jurados reconheceram as três qualificadoras. Tassiana desapareceu dia 7 de julho do ano passado, no bairro Claudete, logo após enviar uma mensagem pedindo socorro. Dois dias depois, o corpo da jovem foi encontrado em uma mata que ficava em frente da casa onde ela morava. Uma câmera de monitoramento registrou os últimos minutos de vida da jovem. O namorado dela, após cometer o crime, fugiu da cidade. Ele foi preso pela polícia após se apresentar na delegacia. O caso foi julgado menos de um ano depois que o crime aconteceu. A imagem de câmera contribuiu para a rapidez desse resultado. Pelo fato de ter vídeo, sem dúvida alguma, facilita muito. Materialidade comprovada, autoria também e as questões envolvendo qualificadoras, circunstâncias que tornam o crime mais grave. Então tudo isso tornou o julgamento de hoje aqui no plenário do júri bem sério ali. Em quatro horas decidimos o assunto. É uma revolta até relembrar aquela cena, né? Muito forte. Muito forte. Gente, nós vamos...